Você me deixou na loucura Sem ter como te autorizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua E eu te vago que tenta me perdoar Tenta me perdoar Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O teu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode eu voltar que ainda tem Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O teu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode eu voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua E eu te vago que tenta me perdoar Tenta me perdoar Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O teu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode eu voltar que ainda tem Vem, manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O teu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode eu voltar que ainda tem Vem, manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O teu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode eu voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se ele for também